Música Oi, eu sou a Graziella e o vídeo de hoje é sobre frio. Bom, particularmente eu não gosto de frio, por vários motivos. Um deles é que você não quer fazer absolutamente nada, só quer ficar deitado na cama, dormindo, assistindo. Nada melhor que Netflix, é bom, né? Mas, você uma hora vai querer sair e a sua blusinha que você tanto quer não seca. Passa horas, horas, não seca. Você acaba saindo com aquela outra que você não queria, mas vai. Também, você só come, não que isso seja tão ruim, pelo contrário. Só que a maioria das pessoas quer fazer sopa. Até gosto de sopa, mas onde sopa é comida? Pra mim não é. Mas, fazer o que, né? Também, nessa época, as pessoas dizem que se veste melhor e se veste mais bonito. Eu concordo em paz. Que se veste melhor não. Que eu, particularmente também, sou fracato. Ponto positivo. Bom, que você fica em casa dormindo. Também, eu prefiro mais calor. Suor, suor, aquele sol. Até porque também eu tenho mais roupa de calor do que de frio. Só uma releve, digamos, pobreza. Hum, que maluco. Sem contar também a sensação que você pensa que está pedalando no Alasca. Literalmente. Também, aquela vez que você coloca uma blusa, não tá bom. Duas blusas, não tá bom. Terceira blusa, não tá bom ainda. Quarta blusa, umas três calças, cinco meias. E sai parecendo aqueles bonecos de neve ou até aqueles lutadores de sumô. Então, é por isso e pelos outros motivos também que eu não gosto de frio. Prefiro mil vezes o calor. Então, isso aqui é só isso. Se você gostou, se inscreva, curta, comenta, compartilha. Se não, vão também. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.